A partir de hoje você acompanha aqui no NBR Notícias o que está sendo feito nas 12 cidades escolhidas para os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Neste domingo foi inaugurado o primeiro estádio que vai receber jogos da Copa das Confederações no ano que vem e o Mundial de Futebol de 2014. É o Arena Castelão em Fortaleza, no Ceará. A presidenta Dilma Rousseff conheceu a estrutura do primeiro estádio pronto para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Ela se sentou na tribuna de honra do estádio. Depois a presidenta conheceu o gramado do Castelão e foi a primeira a estrear o campo. Um público de cerca de 20 mil pessoas compareceu à inauguração, que teve queima de fogos. O Castelão, construído na década de 70, passou por uma grande obra para se modernizar e atender às exigências da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. O investimento do governo federal, feito pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, foi de 351 milhões de reais. As obras geraram mais de 1.500 empregos. Nós somos um país hoje que pode olhar o mundo de cabeça erguida. Nós somos um país que conquistou o respeito do mundo porque conquistou o respeito de si próprio ao estabelecer um projeto em que se olhava o crescimento, olhava o aumento do emprego, da renda e das oportunidades para todos os brasileiros. É por isso que neste momento, olhando esse estádio, nós sabemos que nós damos contas das mais diferentes, das mais importantes ações e obras. Com capacidade para receber um público de mais de 60 mil pessoas, o Castelão é o maior estádio da região Nordeste e vai receber nove jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. A cidade de Fortaleza e o estado do Ceará dão um exemplo da capacidade do povo cearense, da capacidade do povo brasileiro de acolher o maior evento esportivo do mundo e de fazê-lo com competência, de fazê-lo dentro dos prazos e de fazê-lo com uma obra que reúne a beleza da sua arquitetura, a modernidade e a eficiência do seu empreendimento. O destaque na Arena Castelão é a acessibilidade. Cerca de 3% da capacidade total é reservada para cadeirantes, obesos e quem tem algum tipo de dificuldade para se locomover, o que fica acima da exigência da FIFA, que é de 1%. Além da inauguração do estádio, a presidenta Dilma também visitou o Hospital da Mulher de Fortaleza.